A professora mandou uma tarefa de casa muito difícil e eu não consegui ainda fazer esse exercício 1. Eu vou mandar esse exercício para ver se eu entendo. Juju ligou para sua avó. Oi, vó. Tudo bem? Alô? Eu te liguei para avisar que daqui a pouco eu estou indo aí para a sua casa. E quanto tempo você vai demorar? Eu vou demorar 1 hora, 30 minutos e 20 segundos. Tchau, vovó. Meu Deus, a Tia Roberta está cheia de sacolinhas do mercado. Tia Roberta, quer ajuda para segurar essas sacolinhas? Ai, Juju, eu quero sim sua ajuda. Tchau. Agora sim eu vou para a casa da minha avó. Ah não, minha prima Viviane. Oi, prima Viviane. Oi, prima. Tia Roberta, agora eu vou para a casa da minha avó. Maninho, você pode me ajudar a achar a avó que eu perdi? Tá bom, eu te ajudo. Mas você vai ficar me devendo uma. Obrigada. Obrigada, maninha. Achamos minha bola. Eu encontrei essa sua bola. E lembra que eu falei que você ia ficar me devendo uma? Você me presta seu patinho. Tá bom. Uau, finalmente eu cheguei. Oi, minha neta. Vó, desculpe o atraso. Por que você demorou tanto? Quando eu estava vindo. Enquanto você me conta, vamos lá comer um bolinho? A avó de Juju perguntou quanto tempo ela perdeu com os acontecimentos e quanto tempo demorou a chegar. Ah, entendi. Para fazer esses cálculos, é importante lembrar que uma hora é igual a 60 minutos e um minuto é igual a 60 segundos. Para calcular quanto tempo o Juju gastou com os acontecimentos, precisamos somar 15 minutos e 20 segundos, que ela ajudou a senhora Roberta. 25 minutos e 30 segundos, que ela conversou com a prima Viviane. 10 minutos e 15 segundos, que ajudou o irmão a encontrar a bola. Para resolvermos essa edição, temos que deixar segundo embaixo de segundo, porque vamos somar segundo com segundo. E deixar minuto embaixo de minuto, porque vamos somar minuto com minuto. Então, 20 segundos mais 30 segundos mais 15 segundos é igual a 65 segundos. E 15 minutos mais 25 minutos mais 10 minutos é igual a 50 minutos. E esses 65 segundos? Nós sabemos que no relógio não tem 65 segundos. É só lembrar do comecinho da resolução, que fala que cada 1 minuto é 60 segundos. Então, será necessário subtrair 60 segundos em 65 segundos. E os 60 segundos, que eu subtraí, vou transformar em 1 minuto, para somar na coluna dos minutos. Que resultado será 51 minutos e 5 segundos. 51 minutos e 5 segundos foi o tempo que Juju perdeu com os acontecimentos. Agora, para sabermos quanto tempo Juju levou para chegar até a casa da avó, precisamos somar o tempo que ela levaria, mais o tempo que ela perdeu com os acontecimentos. Ou seja, 1 hora 30 minutos e 20 segundos, mais 51 minutos e 5 segundos. 20 segundos mais 5 segundos, igual a 25 segundos. 30 minutos mais 51 minutos, igual a 81 minutos. E a hora? 1 hora. Mas e esses 81 minutos? Teremos que subtrair 60 minutos, que dará 21. E os 60 minutos que foi retirado, virará 1 hora. Totalizando 2 horas, 21 minutos e 25 segundos. Mas peraí, não podemos esquecer que quando Juju utilizou os patins do irmão, conseguiu reduzir o tempo de atraso em 5 minutos e 10 segundos. Portanto, devemos subtrair 5 minutos e 10 segundos de 2 horas, 21 minutos e 25 segundos. 25 segundos menos 10 segundos menos 10 segundos, 15 segundos, 21 minutos menos 5 minutos, igual a 16 minutos. 2 horas igual a 2 horas. Juju demorou 2 horas, 16 minutos e 15 segundos, para chegar até a casa de sua avó. Aprendi, aprendi, aprendi a fazer adição e subtração com unidades medidas de tempo. E eu achando que era uma matéria difícil. O tempo perguntou para o tempo, o tempo respondeu para o tempo, o tempo respondeu para o tempo. O tempo respondeu para o tempo, que se eu faço o tempo todo mundo tem.